A Cortei Pensativo Eu não sei viver assim, tão distante de você Nos meus sonhos você é um mar de amor E eu sou um barquinho nessa imensidão De repente o naufrágio dá desilusão Você fugiu de mim e eu fiquei assim Tão distante de você, moça Teu encanto me faz viver Vou morrer de tanto De tanto amar você Sou todo teu de coração Lembrando o rio de paixão Traz vida e paz ao teu olhar, amor A luz da tua escuridão eu sou Todo teu de coração Lembrando o rio de paixão Traz vida e paz ao teu olhar, amor Acordei pensativo, lembrei de você Um amor como o nosso não dá pra esquecer A saudade me invade fazendo chorar E isso é tão ruim Eu não sei viver assim, tão distante de você Nos meus sonhos você é um mar de amor Eu sou um barquinho nessa imensidão Eu sou um barquinho nessa imensidão Eu sou um barquinho nessa imensidão De repente o naufrágio dá desilusão Você fugiu de mim e eu fiquei assim Tão distante de você Moça, teu encanto Me faz viver O amor é de tanto De tanto amar você Eu sou todo teu de coração Lembrando o rio de paixão Traz vida e paz ao teu olhar, amor A luz da tua escuridão Eu sou todo teu de coração Todo teu de coração Lembrando o rio de paixão Traz vida e paz ao teu olhar, amor Acordei pensativo, lembrei de você 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 A CIDADE NO BRASIL